Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Elas tão malucas, elas tão chapadas, elas tão doidas pra dar uma sentada Elas tão malucas, elas tão chapadas, elas tão doidas pra dar uma sentada Elas vêm da capital, elas vêm da baixada, elas vêm pro litoral só pra dar uma sentada Com o dedinho na boca, elas descem dando risada Toda estilosa e sentando descontrolada Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Elas tão malucas, elas tão chapadas, elas tão doidas pra dar uma sentada Elas tão malucas, elas tão chapadas, elas tão doidas pra dar uma sentada Elas vêm da capital, elas vêm pro litoral só pra dar uma sentada Com o dedinho na boca, elas descem dando risada Toda estilosa e sentando descontrolada Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Que, 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 que Pra as loiras, pras morenas e também para as ruivinhas Porque, que, 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 que E aí